Agora vamos para a terceira carreira e nós vamos começar a intercalar os aumentos. Então, cada aumento vão ter dois pontos simples entre eles. Então, eu vou começar a carreira só com um ponto simples, um ponto baixo sem aumento. E aí eu vou marcar que esse é o meu primeiro ponto da minha carreira. E agora, no próximo ponto, eu vou fazer esse aumento de três. Então, um no mesmo lugar, dois no mesmo lugar, três. Agora vamos fazer os simples intercalando. São dois, um ponto simples e outro ponto simples, sem aumento. E aí vamos para o próximo que vai ser o aumento. Três pontos no mesmo lugar. Um, dois, três. O intervalo de dois pontos simples. Um e dois. No próximo é o aumento. Três pontos baixos no mesmo lugar. Um, dois e três. E aí, o intervalo de dois pontos simples. Um e dois. Chegamos aqui à nossa próxima quina. Três pontos de aumento aqui. Um, no mesmo lugar. Um, dois, no mesmo lugar. Um, dois, no mesmo lugar. Um, três. Nós começamos só com um ponto simples. Então, está faltando um aqui para terminar a carreira. Porque são sempre dois pontos simples nessa carreira de intervalo. Então, já posso tirar o meu marcador. Então, terminamos essa carreira. E na próxima parte do vídeo, vamos iniciar a quarta, né? Então, vamos lá.